A Amazônia agora de volta e durante o intervalo estava praticamente fazendo a consulta com nossos economistas justamente para falar que o rondoniense como todo brasileiro sempre tem aquela dívida, sempre tem aquele cartão de crédito, sempre tem aquele cartão, até o débito está comprometido e para falar sobre essa questão de saída, o que fazer nessa questão, é que eu convidei o Otacílio Moreira que esteve conosco no primeiro bloco falando sobre a crise econômica do Estado e também do Brasil e agora para falar exatamente para o consumidor. Falei agora do Inadiplante, o que fazer quando você já está em Inadiplante, qual solução para poder tentar quitar essa dívida? Como a gente falou no bloco anterior, parte dessa crise econômica que nós vivemos foi um momento de euforia que nós tivemos aí pela facilidade que os consumidores tiveram ao longo de alguns anos de captar crédito. E o que é o crédito? O crédito é você gastar o que você não tem. Então essa facilidade que nós temos no crédito, apesar, por exemplo, de eu receber 3, 4 mil reais, mas eu tenho lá no meu cartão de crédito mais 2 mil reais. Me dá uma sensação de poder de compra maior do que aquela renda que eu recebo. Então hoje o crédito, ele é um fator que ampliou a possibilidade de compra do consumidor. De um lado ele é bom, porque muitos consumidores acabam comprando aquilo que sem o crédito ele não compraria. Por exemplo, tem consumidor que quer comprar uma moto. Se não fosse o crédito, só com a renda dele, de repente ele ganha 2 mil reais por mês, ele não conseguiria comprar. O crédito possibilita ele ter aquele produto que num curto prazo ele não conseguiria. É um ponto positivo. Contudo, agora, se o consumidor não souber trabalhar com essa questão, ele acaba se endividando. E nós temos pesquisas em todo o Brasil aí que nos dão uma margem de 33% a 37% de pessoas que têm dívida e não estão conseguindo pagar, não estão conseguindo saudar essa dívida. E o maior problema não é isso. O maior problema é que essas pessoas falam o seguinte, que vão continuar comprando. Vão continuar comprando a prazo, vão continuar comprando no cartão de crédito, de forma parcelada. E aí a gente fala sempre o seguinte, tomar muito cuidado com o cartão de crédito. Cartão de crédito hoje cobra de juros, se você não pagar sua fatura integralmente, algo em torno de 350 até 424% de juros ao ano. E eu conheço muita gente que fala, poxa, eu estou pagando aí, estou com 3 mil de cartão de crédito, a minha fatura veio e eu não consigo pagar. Estou pagando 1 mil, estou pagando 1.200 e está sempre sobrando aí para eu pagar 2 mil, 2.500, 2.800 reais. O que é que eu faço? A gente sempre fala, olha, prioridade é pagar cartão de crédito. É o juros mais alto que temos hoje no país. É assim como também o cheque especial, mas que não é hoje algo tão utilizado. A recomendação é o quê? Primeiro, saudar a dívida do cartão de crédito. Como? Ah, se você não tiver o dinheiro agora, a primeira opção sempre será o quê? Você pegar dinheiro emprestado de algum amigo, que te cobra um juros bem baixo. Não tendo essa possibilidade, qual a segunda alternativa? Um consignado. Hoje, um consignado cobra de juros, acho que no máximo aí, que a gente tem observado aí, de 35% a 45% de juros ao ano. Olha a diferença. Cartão de crédito, de 350 a 424. Um consignado de 35% a 45%. Acaba sendo uma boa troca. Você não pode ficar, é o quê? Pagando apenas o rotativo ou parcela insubstancial do seu cartão de crédito. E acaba que esse valor, acaba não fazendo compras e sempre vindo o mesmo valor da fatura. Por quê? Vai virando a bola de neve. Então, tem que tomar muito cuidado. A outra é o seguinte, evitar compras a prazo. Se você já está endividado, busque formar uma poupança e comprar à vista. Você tem, você com o dinheiro à vista, você consegue ter um desconto assim, muito interessante, naquilo que você vai adquirir. Então, sempre essas dicas imediatas, assim, são aquelas mais comuns que a gente faz. E durante esse período de crise, de produtos elevados, como eu falei, né? Teve matérias, inclusive, como nós do AmazonSat, também, como apresentadores, como repórteres, estamos sempre perto da comunidade. Nós vemos que tem produtos que ficaram caros, também pela questão da gasolina, que ficou cara, e que preço de transporte chega aqui e complicou. Então, o consumidor, durante esse período, ele deve evitar fazer compras? Evitar não, mas comprar aquilo que é necessário, tá certo? Então, por exemplo, olha, eu tenho um veículo, eu trabalho, eu levo crianças para a escola, meus filhos para a escola, eu não posso pegar de deixar de comprar o combustível, né? Para fazer outras coisas. Então, o que se deve evitar o quê? Seriam as outras coisas. Até porque a gente também não pode alarmar muito, né? O consumidor, porque se a gente pega alarma e manda o pessoal, orienta o pessoal a deixar de consumir, a crise se agrava, né? As pessoas deixam de comprar, o dinheiro deixa de circular, a produção deixa de ocorrer, mais pessoas serão desempregadas, vira essa bola de neve. A gente não está aqui pegando e fazendo nenhuma alarma e dizer que a situação está um caos total. Não está. A gente está passando apenas por um momento turbulento na economia, e as pessoas não podem deixar de ir ao mercado e comprar, principalmente, aquele que é necessário. Alimentação, combustível, né? Mas ela tem que saber fazer pesquisa, tem que saber pechinchar, tem que saber utilizar de forma racional, né? Ah, a pessoa pega toda semana, ia para um balneário, ia para lugares distantes, fazia uma viagem. Não, gasolina está alta, reduza essas ações, esse tipo de atitude que o consumidor tomava, tá certo? Com relação ao alimento, mesma coisa, né? Alimentos, cesta básica é um dos grupos de produtos que vem aumentando significativamente aqui em Rondônia. Nós temos a, apesar de ser um estado produtor, nós temos a 13ª maior cesta básica mais cara do país, né? A região norte possui aí, talvez, as 5 maiores cestas básicas mais caras do país. Rondônia está apenas em 13ª, não é tão cara a nossa cesta básica, mas ela vem aumentando até por efeitos da economia internacional também e da crise econômica pela qual estamos passando. E aí você tem que fazer o quê? Uma ampla pesquisa. Reduzir o consumo de alguns itens, substituir o consumo de um item por outro. Ah, eu comprava de uma marca que vem aumentando mais do que proporcionalmente, eu substituo ela por uma outra marca. O consumidor tem que fazer esse malabarismo. Isso aí não vai ser algo permanente, vai ser algo transitório, porque também a crise é transitória. Então, talvez, até o ano que vem, esperamos, né? Rondônia, nas entrelinhas, a solução que você vem mais citando seria uma organização das finanças. Esse seria o principal problema, então, para pessoas que acabam tendo não só um, como três cartões, por exemplo, e gasto com família, e gasto com dúvida, não tem esse controle? Exatamente. O consumidor, o trabalhador, ele tem que passar por uma educação financeira. Nós, lamentavelmente, o governo que está aqui atualmente no poder, ele sempre jogou para a população uma situação de euforia. Não, a economia sempre está bem, o consumidor está podendo comprar a casa própria, o veículo. Uma das bandeiras levantadas pelo atual governo é que o consumidor está andando, está viajando de avião. E isso, lá na frente, mas está viajando como? Pagando parcelado. Até mesmo, a gente tem situações aí que o consumidor que faz uma viagem de férias com sua família, fica um mês de férias, está parcelando, fazendo um pacote aí nessas operadoras para pagar em três anos. Olha só, isso é um negócio meio complicado, acaba sendo uma armadilha. Então, durante algo em torno de 12 anos, a população veio sendo educada nesse sentido, de pegar dinheiro emprestado, gastar, se divertir, comprar veículo, comprar casa. E agora nós vamos fazer um processo meio que inverso, reeducar esse consumidor a, principalmente, reduzir a demanda por crédito, comprar vista. E é difícil fazer esse processo reverso. Estamos falando aí, basicamente, de 12 anos. A gente sempre fala, olha, eu nunca tinha visto, até 2002, essas operadoras divulgando aí, fazendo propaganda, comprando sua dívida. Não existe isso. Mas como é que você compra sua dívida? Você deve mil reais, vai lá, pega três mil, ou seja, você está trocando uma dívida de mil reais por uma de quatro, de três, de quatro mil reais. E isso é um processo perverso na economia. Essas facilidades, entre aspas, que se criam, acabam se tornando uma grande armadilha para a pessoa. Ela pensa que vai sair de uma situação incômoda, acaba ela entrando em uma situação mais incômoda ainda. Então, eu acho que o governo, principalmente, ele deve pegar e falar o linguajar mais direto para a população. Olha, nós estamos passando por uma crise. Essa crise, ela resulta de baixo crescimento da economia, aumento do desemprego. Vamos ter que aumentar. Quando ele fala, olha, estou aumentando a taxa de juros. A taxa de juros está 14,25. Chegou a menos de oito. O que o governo quer aumentando a taxa de juros? Que as pessoas passem a comprar menos a prazo, para reduzir o impacto sobre a inflação. Há uma tendência de inflação, por exemplo, ultrapassar 10% esse ano, coisa que a gente não experimentava há muito tempo. Vamos dizer, há quase seus 20 anos. E se isso acontecer, é um ponto muito negativo para a economia brasileira, para o governo, que aí está. Então, a gente acha o quê? Que o governo, ele deve chegar e falar francamente para o consumidor. Não de forma eleitoreira, né? De chegar, não, a economia está boa, não se espante. Lógico que ele não vai, o governo não deve vender pessimismo. O governo jamais pode fazer, quem está no poder jamais pode fazer isso aí, porque senão a economia realmente, ela entra em colapso, né? Mas ela deve pegar e chegar e falar francamente para o consumidor. Falar, olha, é momento de crise, nós temos que comprar aquilo que é necessário, reduzir a demanda por crédito, não comprar, não pegar muito dinheiro emprestado, não comprar muito a prazo. Comprar aquilo que é necessário, mas não deixar de ir ao mercado. Não deixar de fazer suas compras, né? Porque não é um momento assim, não é uma crise tão grave ainda. E se isso ocorrer, aí sim a crise pode vir com maior gravidade. Mas eu entendo assim, que o governo, ele deve vir e falar mais francamente. com as pessoas. E esse processo de educação financeira, ele é fundamental. Nós estamos ali no departamento de economia, qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, pode ir lá, comparecer ali no campus da Unina BR-364, quilômetro 9,5, né? E chegar com um de nossos professores e tirar, sanar qualquer dúvida. Se ele tiver lá, por exemplo, alguma situação complicada, a gente vai lá, amontra lá, faz uma simulação para ele e mostra qual seria a melhor saída para ele naquele momento. Era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Essa falta de informação. E aonde que a pessoa pode encontrar essas informações de como ter essa capacitação de uma educação financeira? Exatamente, né? Nós temos o grupo PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que é coordenado, né? Liderado pelo professor Jonas, na qual também nós fazemos parte. E o consumidor, o trabalhador, caso ele esteja passando por uma situação de dificuldades, ele pode ir lá nos procurar ali no campus da Universidade Federal de Rondônia, na BR-364, sentido Rio Branco, Acre, né? Quilômetro 9,5. Você entrando ali no campus, dobrando à direita, o primeiro bloco que tem de vidro, né? É o nosso bloco. Chegando ali, pode me procurar, o Tassilio, o professor Tassilio, pode procurar o professor Jonas, a professora Neyman, que nós poderemos, com certeza, estar dando esse apoio para ele. Nós também temos ali algo em torno de 12 alunos que fazem parte do programa e passamos as informações para esses alunos para também transmitir à comunidade esse tipo de orientação. Ok, muito obrigado, Tassilio, por essa entrevista, muito edificante, inclusive, para que nós possamos nos comportar perante a tudo isso que vem acontecendo em nosso Brasil. E eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu volto com muito mais do Amazonia Agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri